Para alguém que geralmente trota por aí um carpeado, isso não deveria ser um desafio. Agora, entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota, valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco, mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora, nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios, vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna, tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali, além disso, minhas finanças estão para melhorar. Como, se não se importa de eu perguntar? Quer dizer, acho que o único trabalho se fazer em Velen seria nas fazendas. Verdade. Então eu tenho duas opções. Ou eu posso começar a cultivar nabos ou ir embora. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Gerald, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas é entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Não destruí aquela oficina, se é o que você está perguntando. Não vi motivo para isso. Se as descobertas de Alexander caírem nas mãos erradas. Porém, a ilha Tarrafa tem uma reputação terrível. Ninguém ousa ir lá. Talvez não haja nada com o que se preocupar. Me desculpe. Um assunto tão sombrio para se falar. Eu simplesmente não devia, não durante nosso jantar romântico. Romântico? Achei que tínhamos vindo como amigos. Amigos. Com benefícios. Então... Amigos.